No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Eu ergo as mãos para os céus para determinar que a sua vida, meu amigo, minha amiga ouvinte, neste momento seja livre, determinadamente livre, literalmente livre, absolutamente livre. Seja livre para entender, compreender a revelação da palavra de Deus. Seja livre para poder servir e seguir o Senhor Jesus Cristo. Seja livre desse leito de dor, dessa cela de prisão. Seja livre desse cubículo, dessa miséria, dessa desgraça que você tem vivido. Seja livre de todo o mal, pelo poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, o que nós vamos falar agora é uma revelação. Uma revelação do Espírito de Deus para você. Ele a deu para mim e eu passo, a transfiro para você. Se você tiver juízo e obedecê-la, você será abençoada, você será bem-aventurada, bem-aventurado. Se você não obedecê-la, você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Presta atenção no que diz o texto sagrado. Diz o texto que um certo homem religioso, extremamente religioso, doutor na lei, doutor na lei de Deus, nos escritos de Moisés. Esse homem se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja só, ele era um homem religioso, religiosíssimo. Ele era um homem doutor na lei. Ele era um teólogo. Ele conhecia a lei de trás para frente, de frente para trás. Ele conhecia perfeitamente a lei ou as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Ele era um homem que ensinava, um mestre, um professor. Mesmo assim, ele tinha uma curiosidade. Ele não sabia, ele não sabia o que fazer para herdar a vida eterna. que talvez seja o seu questionamento. Você é uma pessoa formada, você tem um diploma, você tem uma faculdade ou duas, você é uma pessoa inteligente, você conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você é religioso, religiosa, você tem um vasto conhecimento da Bíblia. Só que, lá dentro, no fundo do seu coração, há uma dúvida. Uma dúvida pequenininha, mas que não deixa você em paz. A dúvida do que você deve fazer para herdar a herança mais gloriosa, mais rica, mais poderosa, a maior herança de todas, em todo o mundo, em todos os tempos. A herança da vida eterna. Sabe lá o que é herdar a vida eterna? Essa herança não é para todos, infelizmente. Não é que o Todo-Poderoso a tem limitado apenas alguns. Não. mas é que nem todos, nem todos estão dispostos a fazer alguma coisa, a se esforçar para herdá-la. Porque o homem, o mestre da lei, disse, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa que crê em Jesus, crê no Evangelho, crê na Bíblia, etc. Mas você ainda tem dúvida. Você tem dúvida sobre a sua salvação, sobre a vida eterna. Você tem dúvida. Se você tem dúvida, é porque você não tem segurança. Porque a dúvida é um sintoma da ausência da fé. A dúvida é alguma coisa que está dentro de você que não deixa você ficar segura, seguro dessa certeza da vida eterna. Porque você se pergunta poxa, se eu morrer agora, será que eu vou mesmo herdar a vida eterna? Você tem essa dúvida. Por que você tem essa dúvida? Porque você tem cometido pecados e você fica naquela situação, poxa, eu fui na igreja, eu orei a Deus e tal, mas eu acabei de pecar novamente, meu Deus. E agora? Quer dizer, você fica naquele negócio, vai na igreja, mas quando você sai da igreja você peca. Volta na igreja, paga o seu pecado, confessa o seu pecado e em seguida você torna a pecar. e você vive nesse círculo vicioso, você vive nessa situação. Por isso, a dúvida permanece dentro de você. A dúvida se você vai herdar a vida eterna ou não. Você gostaria de estar com Jesus e perguntar para ele, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, você que tem essa dúvida, ele me manda falar com você. É isso mesmo. O Espírito Santo me falou para falar exatamente isso com você que está me ouvindo, porque é com você que ele está falando, você que tem essa dúvida aí. que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus fala sobre esse primeiro e segundo grandes mandamentos como fundamentos, como carimbo visto para a vida eterna. A pessoa tem um visto da vida eterna. Ela tem a permissão da vida eterna. Mas essa permissão da vida eterna não é simplesmente uma coisa teórica, não. É uma coisa fixa dentro da pessoa. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Não há dúvida nenhuma a respeito dessa herança que eu tenho da vida eterna. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa certeza, essa fé, essa convicção. Então, se você não tem essa convicção e eu creio que ele lhe quer dar, está dando agora, nesse momento, esse direito de você herdar a vida eterna, porque essa herança você tem que conquistar. É como o doutor da lei disse, o que farei? Qual o esforço? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? e Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. quando ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ele não deixa espaço para você amar alguém acima dele. Não deixa espaço para você dividir esse amor com alguém, com ninguém. Mas esse amor não é amor-sentimento, até porque você não pode amar alguém que você não conhece. O amor que Deus fala aqui trata-se da fidelidade. Foi o primeiro grande mandamento que Deus deu ao povo recém livre do jugo egípcio, da escravidão egípcia. Então, aquele povo estava livre da escravidão egípcia, agora para que esse povo pudesse herdar a vida eterna, Deus deu o primeiro grande mandamento e o segundo, o primeiro grande mandamento diz respeito ao senhorio, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Diz respeito ao senhorio do Todo Poderoso. senhorio quer dizer o primeiro na vida da pessoa. Quando Deus fala amarás ao Senhor de todo o teu coração, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está dizendo que você tem que elegê-lo como o primeiro na sua vida. O primeiro. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, do que seu pai, do que seus filhos, do que sua vida, do que os seus negócios, sua carreira, sua reputação. Primeiro do que o seu futuro aqui na terra, primeiro do que tudo, tudo que você tenha, tudo que você vê, tudo que você sabe, tudo que você almeja, ele tem que ser o primeiro. Quando você fizer do Senhor Jesus o primeiro na sua vida, no seu coração, na sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, em seguida o seu próximo como a si mesmo, amar o seu próximo como a si mesmo, então você estará garantindo a sua vida eterna. É o que Jesus respondeu para esse homem. Mas, ô bispo, eu amo a Deus. Não, veja só, o amor que nós estamos lendo aqui, falando, não é amor-sentimento, não é aquele amor que você viu, gostou, levou, não é aquele amor que você apalpa a pessoa, toca, que você gosta, a criança, o filho, a filha, o pai, a mãe, os irmãos, não, não é aquele sentimento familiar ou de amor, sentimento homem-mulher, não. Nós estamos tratando aqui do amor fidelidade, lealdade. Quando uma pessoa é leal ao Senhor Jesus, quando uma pessoa é fiel ao Senhor Jesus, quando a pessoa ama o Senhor Jesus em primeiro lugar, primeiro mesmo, então ele é prioridade na vida dela, a vontade dele é prioridade na vida dela, ela quer agradar primeiro a ele, acima de tudo, primeiro do que a si mesmo. E um sinal evidente desse amor a Jesus em primeiro lugar, são os dízimos, as primícias. Não é que Deus esteja interessado no dinheiro porque ele não precisa de dinheiro, não precisa de nada, nós é que precisamos dele. Mas quando nós recebemos o fruto do nosso trabalho, o nosso salário, ou qualquer importância que vem às nossas mãos, a primeira pessoa que nós pensamos tem que ser ele, tem que ser o Senhor Jesus. É a primeira pessoa que nós consideramos. Normalmente nesse mundo, quando uma pessoa recebe um dinheiro, quando a pessoa recebe o seu salário, a primeira coisa que ela pensa é na pessoa que ela mais ama, é ou não é? por exemplo, a pessoa ganha na loteria, aí, quem é que ela pensa primeiro? Se ela pensa em comprar uma casa para sua mãe, então a mãe dela se torna o seu Deus. Se ela pensa em comprar uma casa para si, um carro do último tipo para si, então ele é o seu próprio Deus. então, quando vem o dinheiro nas nossas mãos, quem é que nós pensamos em primeiro lugar? Se nós pensamos em Deus, se ele é o primeiro na nossa vida, se ele é o nosso amor, é o nosso primeiro amor, primeiro amor, então, imediatamente nós separamos os primeiros 10%, quer dizer, as primícias, aquelas primícias representam a nossa lealdade, nossa fidelidade, o nosso verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas, porque estamos colocando as primícias que nós ganhamos, que nós construímos no altar de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, olha Senhor, tudo que eu consegui, tudo que eu ganhei, eu consegui porque o Senhor me deu, o Senhor me deu força para trabalhar, o Senhor me deu a terra, o Senhor me deu a semente, o Senhor deu o sol, deu a chuva, a temperatura, e então, o meu campo produziu assento por um, então, está aqui as primícias, o fruto do meu campo, foi o Senhor que me deu esse trabalho, foi o Senhor que me deu inteligência para ganhar bem nesse trabalho, então, eu estou reconhecendo que todo o dinheiro que eu ganhei, veio das tuas mãos, tudo que eu produzi, veio das tuas mãos, e de tudo que eu produzi, que veio das tuas mãos, então, eu estou separando a primeira parte, os primeiros frutos, e colocando no teu altar, isso significa que a pessoa está sendo leal ao Senhor, leal ao seu amor, fiel ao seu amor, ele diz que ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, então, ele está, ele está considerando Deus em primeiro lugar, e uma vez obedecendo esse primeiro mandamento, o segundo mandamento é simples, é mais fácil amar o próximo como a si mesmo, mas não é possível você amar o próximo com a si próprio, sem primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, então, primeiro, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, tudo, tudo, eu até me lembro que quando eu estava no processo de conversão, eu tinha a minha mãe, a minha saudosa mãe, como a primeira pessoa na minha vida, a minha mãe era, digamos assim, a minha deusa, ela estava em primeiro lugar na minha vida, e quando eu aceitei Jesus como salvador, eu tinha que decidir entre a minha mãe e Jesus, quem seria o primeiro na minha vida, então, eu custei a decidir, eu levei muito tempo para conseguir me livrar daquele primeiro amor que era minha mãe, para transferir esse amor para Jesus, levei mais de um ano, mas também quando eu fiz, eu fiz com todas as minhas forças, de todo meu coração, de toda minha alma, de todo meu entendimento, porque não havia outra opção, ele foi o único que deu a vida para me salvar, então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quer ter a certeza da sua salvação, seja fiel dizimista, e eu não estou falando para você ser fiel dizimista, para você trazer o seu dizimo na igreja universal do reino de Deus, não, você pode ser dizimista na sua igreja mesmo, tem problema, desde que você seja dizimista, o importante é isso, você tem que ser dizimista, você tem que ser fiel dizimista, se você quiser ter a certeza de herdar a vida eterna, porque os dízimos significam o primeiro amor, os dízimos são o primeiro amor, sabe, o primeiro amor, o primeiro amor são os dízimos, primeira coisa que a pessoa faz quando tem um encontro com Deus, ela quer ser fiel a Deus nos dízimos, primeira coisa, isso é fato, isso é uma realidade, e se a pessoa não é dizimista, cedo ou tarde ela vai perder até mesmo aquela pouca fé que ela já tem em Jesus, porque não há como você manter um relacionamento de fidelidade para com o Senhor Jesus, se você não lhe for fiel nos dízimos, se você não é capaz de tirar os primeiros frutos, as primícias da sua renda, os primeiros 10%, e colocar no altar de Deus, como que você vai dar a vida toda para ele? Não tem como, não é? Então a pessoa para herdar a vida eterna, ela tem que começar sendo dizimista, seja da igreja A, B ou C, ela tem que ser dizimista, ela tem que ser dizimista, ela tem que tirar os primeiros 10%, porque não vale, por exemplo, eu quando comecei a ser dizimista, eu não fui orientado, e porque eu não tinha sido orientado, eu pegava, quando eu recebi o meu salário, eu pagava as minhas contas, o aluguel, pagava as prestações, enfim, eu tinha que fazer, cumprir as minhas obrigações, eu cumpri minhas obrigações para com o homem, para com os negócios, e depois, no final, eu ia pagar o dízimo, não é assim, por causa disso, eu vivi um tormento, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo dizimista, mais de oito anos, eu vivia com a vida apertada, muito apertada, desesperadamente apertada, eu, eu, sabe aquele ditado que diz, eu vendo o almoço para comer o jantar, não era assim, mas mais ou menos igual a isso, porque eu vivia apertado, porque eu, eu era infiel a Deus, e eu dava os dez por cento, só que os dez por cento que eu dava a Deus, não era, não eram os primeiros dez por cento, então, não valia, você pode, por exemplo, gastar os primeiros dez por cento consigo mesmo e pegar os noventa por cento seguinte e dar na igreja, que você estará sendo infiel a Deus, estará sendo ladrão, porque ele quer, não é a quantia, ele quer a qualidade, ele quer os primeiros frutos, ele quer o seu primeiro amor, quando você faz de Deus o primeiro amor, ele faz de você o primeiro filho, a primeira filha, essa é a realidade, da forma como nós o honramos, ele também nos honra, eu honro os que me honram, disse o Senhor, e os que me desprezam serão desmerecidos, mestre, que faria para herdar a vida eterna? Jesus, em outras palavras, disse para ele, honra-me em primeiro lugar, como o seu primeiro amor, e eu vou garantir a você a sua vida eterna. Essa é uma revelação para aqueles que ainda não tiveram esse entendimento. E quem tem juízo obedece, quem não tem juízo, colhe os frutos da sua insensatez. Graças a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. graças a Deus. Então, você agora entende que o primeiro amor, o primeiro amor, são os dízimos, são as primícias, que são de Deus. Se você quer que Jesus seja o seu primeiro amor, então você tem que ser fiel nos dízimos, nos primeiros 10%. E então, Ele vai ser fiel e garantir a certeza da vida eterna para você. Nós vamos agora ouvir testemunhos, sinais de Deus na vida das pessoas que têm sido fiéis no seu primeiro amor. Vamos ouvi-los. Meu nome é Vanessa e antes de eu receber o Espírito da Fé, eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Uma vida limitada, eu vivia uma vida sentimental, fracassada, eu era totalmente infeliz na minha vida sentimental, eu buscava ser feliz, mas eu não conseguia. Então, eu tinha um trauma na minha vida sentimental. eu consegui, eu tentei essa felicidade, mas eu não encontrei. E financeiramente também, eu era dependente dos meus pais, eu estava desempregada, eu tentava um trabalho, mas também não conseguia, as portas estavam todas fechadas na minha vida. Então, minha vida, ela estava dessa forma, ela não caminhava em nenhuma área, nenhuma área, nem na vida sentimental e nem na vida financeira. Eu queria ser bem-sucedida, mas eu não conseguia. Eu tinha sonhos para a minha vida financeira. Eu queria ser uma mulher de sucesso, eu queria ter uma independência financeira, mas eu não sabia como. Eu tinha uma vida presa, uma vida ali com as portas fechadas. Eu tentava de um lado, mas eu não conseguia. Eu ia para o outro lado, mas não conseguia. E, consequentemente, vida sentimental também, totalmente infeliz. E eu tinha um sonho de ser feliz na minha vida sentimental, assim como toda mulher. Então, eu tinha sonho de me casar, sonho de ter uma família, eu tinha um sonho de amar e ser amada, mas eu não conseguia. Então, eu tive alguns relacionamentos, todos não deram certo. Eu namorei durante um tempo, um ano, dois anos, mas todos acabavam, não iam para frente. e eu vi os meus sonhos, assim, indo por água abaixo. Foi quando eu conheci a Igreja Universal e ali eu entendi que eu precisava para ser feliz desse Espírito da fé, do Espírito Santo habitando dentro de mim e mudando, principalmente, o meu interior, mudando a Vanessa de dentro para fora. Aí eu ia conseguir essa vida bem-sucedida. E depois que eu recebi o Espírito da fé, os meus sonhos, eles se tornaram realidade. hoje eu tenho essa vida bem-sucedida. Hoje eu tenho um casamento feliz. Hoje eu amo e sou amada. O meu casamento é um casamento dos sonhos. É um marido, assim, muito especial que eu consegui através dessa fé. Hoje eu tenho também... Eu sou bem-sucedida financeiramente também. Hoje eu tenho o meu próprio negócio. Eu trabalho... Eu tenho um spa e uma esmalteria bem-sucedida. hoje eu tenho uma vida estável. Aquilo que eu sempre sonhei, hoje eu conquistei. E o Espírito Santo me deu essa condição de cuidar de uma família, de cuidar do marido, de ter um lar abençoado, de ser uma empresária também bem-sucedida, que sabe cuidar da empresa. Então, tudo isso foi através do Espírito Santo, porque sozinha eu não ia conseguir. O Espírito Santo me capacitou. Hoje ele me ensinou a ser essa esposa, a ser essa empresária de sucesso. Então, tudo isso veio através do Espírito da Fé. Meu nome é Elaine, tenho 33 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com a vida destruída, vim de um casamento frustrado e por conta desse relacionamento, eu sentia muita tristeza, angústia. e muita culpa. Eu estava com início de depressão, eu sentia muito medo de ficar sozinha. Comecei a ter pesadelos constantes, pesadelos de morte. E foi nesse momento de crise na minha vida que eu cheguei na Igreja Universal. Assim, eu comecei a participar das reuniões. Comecei a participar das reuniões de quarta, domingo. Queria conhecer, ter o Espírito Santo, conhecer a Deus. orava, buscava de madrugada, meia-noite, três horas da manhã, a todo tempo, buscava estar em espírito, em comunhão com Deus, jejuando, fazendo propósitos. Foi quando um dia eu participei de uma reunião com o Bispo Macedo. Foi uma reunião especial. e nesse dia eu fui decidida, determinada, que naquela reunião eu receberia o Espírito Santo. O Bispo convidou as pessoas que queriam receber o Espírito Santo a irem diante do altar. E eu fui ali decidida. A princípio, eu não conseguia falar com Deus, porque eu tinha vergonha de tudo que eu tinha feito. eu achava que eu não tinha mais perdão, que eu não tinha jeito. Só que naquele momento o Bispo falou uma palavra que eu guardo até hoje. Ele falou não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, você é precioso para Deus. Então, aquela palavra entrou dentro de mim e nesse momento tudo que estava na minha mente me acusando, ali sumiu, acabou. E eu tive a certeza que a Deus ali tinha me perdoado. O Espírito Santo é a coisa mais importante da minha vida. Ele foi a minha maior conquista. Eu não preciso mais de amigas para preencher o vazio, porque o Espírito Santo preencheu. Eu não preciso mais estar com alguém para mim ser feliz, porque o Espírito Santo proporciona tudo isso. é hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Antes eu tinha pesadelos constantes de morte, hoje eu tenho sonhos. Hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter participado dessa reunião, porque essa reunião foi a oportunidade de eu mudar a minha vida. Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado, Consolador, Espírito Santo, o que seria eu sem Tua presença em mim, meu Deus. Vem com Tuas águas me envolver, vem com Teu fogo purificar, com o Teu vento, leva o meu eu, faz Tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem Te sentir, sem Tua proteção, não sabe rir aonde ir. Pra todos os problemas, só Tu tens a solução, Espírito de vida, minha respiração. nem posso imaginar como é viver sem Te sentir, sem Tua proteção, não sabe rir aonde ir. Pra todos os problemas, só Tu tens a solução, és o motivo da minha canção. Vem com Teu fogo purificar, com o Teu fogo purificar, com o Teu vento, leva o meu eu, faz Tua vontade em mim, meu Deus. Meu Deus. respiração, respiração, nem posso imaginar, como é viver sem Te sentir, sem Tua proteção, sem Tua proteção, sem Tua proteção, não saberia onde ir. pra todos os problemas, só Tu tens a solução, és o motivo da minha canção. A realização de um sonho só acontece se antes ele for concebido através da visão sobrenatural. Você é aquilo que enxerga. Nos tempos do profeta Eliseu, ele e seu servo estavam diante de uma grande prova. Cavalos e carros haviam cercado a cidade. Disse o servo a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Ouve o livramento. Assim como o profeta Eliseu viu a profecia se cumprir, nos últimos anos, centenas de pastores, homens de fé, que venceram os desertos, as perseguições e tribulações, foram consagrados a bispo. Eles foram ungidos com óleo da unção, e a visão de prosseguir pregando, e anunciando a grandeza de Deus. É com esse mesmo óleo, que neste domingo, na porta do templo de Salomão, bispos e pastores, estarão ungindo os seus olhos, para que você tenha inspiração, e a visão da grandeza de Deus. Domingo, a unção para as grandes visões, da grandeza de Deus. Às seis horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às nove e meia, na grande concentração de fé em milagres, com as sete orações, e ao cair da tarde, às dezoito horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total, para pais e filhos, no templo de Salomão, ou em uma igreja universal, do reino de Deus. Meu nome é Jonatas Gonçalves, tenho 32 anos, eu nunca fui um jovem problemático assim, nunca dei trabalho para os meus pais né, porém, eu era um jovem muito amargurado, triste né, eu era um jovem muito tímido, eu me fechei no meu mundinho, por conta de, de ter problemas de vícios na minha casa, meu pai alcoólatra, minha mãe fumante, também alcoólatra, então eu fui crescendo, vendo essa situação na minha casa, na minha família, não respeitava meus pais né, foi quando que, por volta dos meus dezessete, dezoito anos, eu recebi um convite, de um jovem né, e acabei conhecendo a igreja universal, quando eu conheci a igreja universal, eu me identifiquei com a igreja de início né, porque não era uma igreja, como eu via aí fora, tradicional, era uma igreja diferente, tinha algo diferente, porém, eu não conseguia ter um compromisso né, com Deus principalmente, eu ia porque, meus amigos chamavam, não tinha aquela constância né, foi quando eu me esfriei, acabei deixando de lado a fé, deixei de lado, em buscar né, esse Deus, e acabei me afastando, porque eu não tive esse encontro real, e verdadeiro com Deus, e me afastando, eu fui pro mundo né, fui conhecer o mundo, fui fazer faculdade, conheci pessoas, é, comecei a querer conquistar coisas né, só que sem sucesso né, porque, eu não conseguia ter um relacionamento com uma pessoa, quando eu gostava, a pessoa não gostava de mim, quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava dela, ainda assim, tinha aquela tristeza, que eu não conseguia preencher em baladas, não conseguia preencher com as amizades, ou com coisas, ou pessoas, foi quando que eu vi, que eu tinha um problema espiritual, eu precisava de ajuda, precisava de uma orientação, precisava preencher esse vazio, que eu ainda tinha né, foi quando que eu, voltei, pra igreja universal, porque foi lá que eu me identifiquei, de fato e de verdade né, e voltando, eu comecei a me aprofundar né, conhecer mais, levar mais a sério as coisas de Deus né, e com isso eu lia mais a Bíblia, eu acompanhava as reuniões do bispo, as pregações de quarta e domingo né, que são essenciais, de sexta-feira né, e com isso eu fui me libertando, fui tirando de dentro de mim aquilo que me atrapalhava, que me afastava de Deus, que trazia aquela tristeza, eu percebi também que eu precisava ir além, eu precisava do Espírito Santo, que era o que eu estava aprendendo ali, nas reuniões de quarta e domingo, e eu comecei a buscar, foi quando que, naquele dia de fato e de verdade, eu tive meu encontro com Deus, naquele dia eu não tive sombras de dúvidas, que Deus estava ali comigo, do meu lado, Ele me encheu e me preencheu, todo o vazio que eu tinha, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu ria, a vontade que eu tinha era de sair para a rua, falando de Jesus para todo mundo, os meus amigos, a partir daquele dia, o Jonatas antigo, nervoso, que era nervoso, que era triste, que era vazio, deu lugar a um novo Jonatas, um Jonatas totalmente calmo, paciente, a importância de ter o Espírito Santo, é porque ele te dá o discernimento, na hora de agir, na hora de pensar, nas suas atitudes, no seu comportamento, na minha família, todos veem a diferença, até no semblante da gente, a gente já percebe a diferença, quando a pessoa tem o Espírito Santo, e foi essa mudança que aconteceu em mim, eu sou grato ao Espírito Santo, porque, hoje eu sei que eu sou uma pessoa diferente, hoje eu tenho uma certeza dentro de mim, de que aonde eu vou, aonde eu estiver, o Espírito Santo está comigo, tudo que eu faço, aonde eu ponho a mão, vai dar certo, porque ele me dá a direção certa, além da paz interior que eu tenho hoje, da certeza, da minha salvação acima de tudo, que é o mais importante, que eu tenho hoje, eu tenho certeza da minha salvação, o Espírito Santo, ele traz essa alegria, eu sou alegre, aonde eu vou, não preciso de amigos, ou de coisas, pessoas, aonde eu estou, eu tenho felicidade, eu tenho alegria, e eu consigo transmitir isso, para todos que estão ao meu redor, e tudo isso, eu devo ao Espírito Santo, porque eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Aparecida, tenho 35 anos, antes de eu receber o Espírito Santo, tive uma infância muito perturbada, eu era filha de pais separados, vim para São Paulo com 4 anos de idade, fui criada na casa dos meus tios, lá sofri muito, fui tratada muito mal, era feita assim de escrava, me sentia assim muito inferior, chorava muito, tinha muita depressão, na casa da minha tia que me criou, ela tinha dois filhos que era dela mesmo de sangue, como a filha dela era alcoólatra, então tipo assim, ela tinha muita raiva de mim, porque a minha tia me tratava assim, com carinho, e eu acho que ela não gostava, porque ela tinha muitos ciúmes, eu ficava muito triste, porque eu via todo mundo com uma família feliz, e eu não tinha os meus pais por perto, e eu não aceitava aquilo, e sempre ouvia as vozes, ó, você não é ninguém, tá vendo, ninguém te quer, nem o seu pai, sua mãe te quis, então foi onde eu tentei, primeiro o suicídio, tomando uma cartela de remédio, de comprimido na época, só que não adiantou nada, fui pro médico, né, minha tia me socorreu, fez uma lavagem estomacal, aí ela falou assim, mas por que você fez isso? Eu falei assim, porque eu não tenho um beijo sentido na vida, ela falou, mas você não pode, você é nova, e da segunda vez, foi quando eu vindo do colégio, eu me joguei em cima de um carro, e minha colega, foi e me puxou, na hora que eu me jogando assim, ela foi e me puxou, até que, eu no colégio estudando, conheci um colega meu, que era da igreja, e ele sabendo dos meus problemas e tudo, ele falou assim, Cida, vamos lá conhecer, lá é muito bom, é um lugar diferente, é um lugar onde você vai sentir paz, e Deus vai tirar tudo isso, esse vazio que você tem dentro de você, aí até que um dia eu fui com ele, numa sexta-feira, aí nessa reunião, cheguei lá muito triste, chorando, um vazio, até que eu ouvi a pregação do pastor naquela noite, e falou, que tinha solução pro meu problema, aí quando terminou o culto, o obreiro me levou até esse pastor, e ele conversou comigo, ele falou assim, olha dona, a gente tá aqui pra ajudar a senhora, tem solução pro seu problema? A senhora não pode falar que não tem, porque tem sim, existe a solução, e essa solução é Jesus, se a senhora fizer tudinho, o que eu tô explicando pra senhora, a senhora vai ver que a senhora vai se libertar, e principalmente esse ódio que a senhora tem. Aí eu comecei a frequentar mais os cultos, comecei a me envolver mais com as coisas da igreja, quanto mais eu me envolvia com as coisas de Deus, mais eu comecei a buscar, porque não adiantava só eu ir lá, orar, e não fazer nada, então eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, estar presente, e comecei a orar, a buscar, a dobrar mais o meu joelho, a orar mais, a fazer jejum, e pedir pra Deus, eu quero receber o teu Espírito Santo, que eu não aceito, estar na igreja, mas não receber esse Espírito que todo mundo fala, que é uma paz, que é uma alegria, que transforma, que muda, e me lembro como se fosse hoje, eu recebi o Espírito Santo numa reunião de sexta-feira, daquele dia em diante que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ter paz, comecei a ter alegria, aquela velha aparecida que era nervosa, que era irritada, aquilo dali mudou, comecei a ser diferente, eu comecei a ter paz, comecei a dormir que eu não dormia, então assim, tudo foi mudando aos poucos, às vezes eu passava por certas situações, que eu respirava, aí eu até falava, nossa, eu mudei mesmo, porque antes eu fazia isso, antes eu gritava, xingava, já ia pra cima, hoje não, eu respiro, penso antes de agir, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente passa assim, por lutas, por provações, por dificuldades, o Espírito Santo, ele te mostra o caminho a seguir, ele te mostra o que é certo e o que é errado, ele fala pra você, vai por esse caminho, que esse caminho é o certo, eu sou grata a Deus, porque se não fosse, hoje eu ter conhecido a presença dele, eu não estaria aqui. Meu nome é Aurilene, eu já ouvia falar da Igreja Universal, cheguei até aí algumas vezes, né, mas não tinha um compromisso com Deus, eu não tinha um compromisso de ir, de levar as coisas a séria, então eu ouvia ali, e quando eu saía, eu praticava tudo de novo errado, então servia no momento, mas depois eu não praticava, não colocava em prática. Eu lembro que eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que eu tinha, a minha saúde não era 100%, eu sentia muitas dores de cabeça, muita mágoa, eu tinha mágoa até da minha família, eu tinha mágoa do meu esposo, eu tinha muito ressentimento, eu era muito ciumenta, e muitas das vezes eu procurava preencher o vazio que tinha dentro de mim, muitas das vezes eu saía, e eu queria ficar alegre, eu queria me divertir, então eu preenchi um vazio bebendo, né, achando que aquilo ali fosse suprir a minha tristeza, o meu vazio, mas quando eu chegava em casa, era tudo igual, então não mudava nada, né, era uma coisa que não tinha controle. até que passando-se os dias, o tempo, a minha filha começou a ir para a Igreja Universal, e foi aí quando ela me fez um convite, e eu fui novamente com ela, e aquele dia eu percebi que foi diferente, porque aquele dia eu vi que eu precisava mudar de verdade, e aí foi quando eu comecei a buscar, eu comecei a fazer os propósitos, jejuns, orações, eu dobrava os meus joelhos e eu falava para Deus, Deus, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa vida, essa vidinha, eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais ser essa pessoa insuportável, porque eu era insuportável, eu era ciumenta, e foi quando numa reunião de quarta-feira, o Espírito Santo veio, e ali eu tive uma sensação maravilhosa, foi a certeza de que eu tinha tudo, de que eu tinha tudo, ali me deu a certeza, eu tinha paz, a certeza de que todos os meus problemas se resolveriam, eu tive perspectiva de vida que eu não tinha, eu vivia por viver, e quando eu recebi o Espírito Santo naquela quarta-feira, ali tudo foi transformado, ali tudo foi transformado, eu voltei para casa outra pessoa, eu voltei para casa leve, cheia da certeza da vitória, cheia de paz, eu tinha certeza de que tudo ia dar certo, eu não tive mais medo, hoje eu tenho alegria, e eu sou grata a Deus por tudo isso, eu sou grata a Ele, por ter essa paz, essa felicidade, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho a minha família abençoada, meu casamento restaurado, a minha filha também restaurada, hoje ela vive na presença de Deus, a gente serve juntas, hoje a gente tem paz, hoje a gente tem diálogo, coisas que a gente não tinha, hoje a minha filha e eu somos amigas, hoje a gente conversa, hoje meu marido e eu e ela senta na sala e pode assistir um filme, antes não era assim, então tudo consequência do Espírito Santo na minha vida. A realização de um sonho só acontece se antes, ele for concebido através da visão sobrenatural. Você é aquilo que enxerga. Nos tempos do profeta Eliseu, ele e seu servo estavam diante de uma grande prova, cavalos e carros haviam cercado a cidade, disse o servo a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Ouve o livramento. Assim como o profeta Eliseu viu a profecia se cumprir, nos últimos anos, centenas de pastores, homens de fé, que venceram os desertos, as perseguições e tribulações, foram consagrados a bispo. Eles foram ungidos com óleo da unção, e a visão de prosseguir pregando, e anunciando a grandeza de Deus. É com esse mesmo óleo, que neste domingo, na porta do templo de Salomão, bispos e pastores, estarão ungindo os seus olhos, para que você tenha inspiração, e a visão da grandeza de Deus. Domingo, a unção para as grandes visões, da grandeza de Deus. Às seis horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às nove e meia, na grande concentração de fé e milagres, com as sete orações, e ao cair da tarde às dezoito horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total, para pais e filhos, no templo de Salomão, ou em uma igreja universal, do reino de Deus. Graças a Deus! Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos chegando ao ponto final do programa, amanhã estarei de volta, neste horário, nesta emissora, e eu quero que você saiba uma coisa, que você não se esqueça, neste domingo, neste domingo, quando você entrar no Templo de Salomão, você vai ser consagrado, vai ser ungido com óleo, seja na reunião das seis da manhã, na reunião das nove e meia, e também na reunião das dezoito horas, às seis horas da tarde. E você, todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã! Pai, eu sei que os Teus olhos, estão sobre a terra a procurar, alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o Teu coração. Ache em mim, verdadeiro adorador, com veste de louvor, quero contemplar, quero contemplar Teu rosto, ó Pai, vem e fugir, minha oferta de amor, do Bati, do Bati, meu Deus, meu Pai, Ache em mim, verdadeiro adorador. Senhor, ó Senhor! Ó Senhor! Pai, eu sei que os teus olhos Estão sobre a terra procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção E me faz segundo o teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com peste de louvor Quero contemplar teu rosto ao Pai Vem ungir minha oferta de amor Com a ti meu coração Meu Deus, meu Pai Ache em mim um verdadeiro adorador É meu prazer É meu prazer te adorar, Senhor É meu prazer me estravo Aleluia, Senhor Achei em mim verdadeiro adorador Com peste de louvor Com peste de louvor Achei em mim um verdadeiro adorador Achei em mim um verdadeiro adorador Com peste de louvor Com peste de louvor Com peste de louvor Com peste de louvor Com peste de louvor